Tá bem. Não, não, não. A maldita porta vai aumentar o tempo e vamos ficar mais nervosos na hora... É, fã. Já saí. Quanto tempo, Tomás? Dez minutos. É muito tempo, Letty. Uau. Uau, dá licença, dá licença. Eu tô te vendo e ainda não acredito, Letty. Você tá, 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 tá lindíssima. Ai, para, seu Fernando não diz isso. Não, é, e tem mais, tem mais. A sua voz é maravilhosa. É engraçado, Letty. Faz a voz da Aurora? Ai, não, seu Fernando, eu tenho vergonha. Faz aquilo, aquilo que você fazia, assim, lembra, lembra, ó... Não me toque, lembra? Legal, né? Eu posso? Então tá. Vai, mais uma vez. Só uma vez. Não me toque. Agora vamos ao trabalho. O tempo é curto. Engraçadinho. Vamos. Tá bem, olha. O tempo que você levou pra se vestir de Aurora tem que somar o que vai ficar com o Jax. Vamos supor que uns... Cinco minutos. Não, não. Pode ser menos tempo. Mais que cinco? É, claro. Eu digo ao Jax que tem outro compromisso e que tenho que ir embora. Eu sou a diva. E você acha que o Aldo vai ficar quinze minutos te esperando, é? Não. O Aldo é muito inteligente. Ele vai suspeitar. Ai, o Aldo é muito inteligente. Mas ele é inteligente. Cala a boca, por favor. Por isso precisamos da sua ajuda. Você tem que distrair o Aldo pra que ele não se desespere. Sim, sim, seu companheiro. Mas se o Aldo me vir aqui, ele vai suspeitar. Companheiro, seu Tomás, esse é problema seu. É sua tarefa, tá bom? Em vez de qualquer coisa, por favor. Tá, tá bom, tá bom. Vamos lá, seu Fernando. Em que mesa o senhor estará com o Jax? Ah, ok. Mesa norte, vinte e oito graus. Com trinta e cinco segundos vai estar você, mas não assim, de let com o Aldo, tá bom? E nessa mesa, nessa sudeste, trinta e sete segundos, estarei eu, seu Fernando, com o Jax e você, mas não de let, sim de Aurora. Pra mim tá perfeito, é? Porque dali não se vê aquela mesa e daqui não se vê essa mesa aí. Ô, chefe, 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 pera aí. Quanto tempo você demora pra botar a gelade a ver? Para, olha o respeito com ela. Olha, é, pronto. Bom, na verdade eu demoro mais porque tenho que tirar a maquiagem, ajeitar as sobrancelhas e o cabelo e pintar o bigodinho. Eu nunca percebi porque eu passei muitos anos sem me dar conta. Ai, é muito difícil ser feio hoje em dia. Não dá pra acreditar que eu ia deixar passar esses detalhes gênios dos números. Você calculou mal o tempo? Eu não tô acostumado, é feia, bonita, feia, bonita, é muita troca, eu fico confuso. Não é feia, calado. De quando a Letty entra no banheiro até sair e voltar pra mesa do Aldo são mais de 20 minutos. O caso é o seguinte, por mais que eu fique distraindo o Aldo, você tem que melhorar a sua marca, chefe, não vai ser o suficiente. Pois é, eu tenho que me maquiar e tirar a maquiagem em pouco tempo. Eu te digo qual é o tempo, são 5 minutos pra cada coisa. Demorou, você tá ensaiado de novo. Tá bem, vai lá. Pro banheiro, vamos. Ensaio, ensaio. Não pisa na cauda. Tá bom, tá bom. Prontos? Tá pronta? Vou contar. Contando, Draco! Pronta! Pro banheiro! 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 Pro banheiro!